E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, hoje a gente vai rebaixar a guia e tirar as formas Foi concretado o restinho de baldrame Então agora pessoal, eu aluguei o martelete da Bosch De 16 kg R$100,00 a diária do equipamento, vale muito a pena Inclusive eu vou dar umas dicas aí de como utilizar esse martelete Às vezes a pessoa nunca usou e nesse vídeo vai ter todas as instruções Pessoal, então a rampa, eu vou rebaixar Primeira coisa é rebaixar a guia no alinhamento da entrada Eu vou entrar, eu vou quebrar o concreto Aproximadamente até um terço aqui da largura da calçada na entrada E quando eu for fazer a mureta Ela vai morrer em zero na guia Lá na parte de baixo da guia Então eu tenho que quebrar esse concreto aqui do começo Então aproximadamente um terço da calçada já é o suficiente para isso Bom, eu vou descer o equipamento Vou tirar esses calços que eu coloquei aqui para subir com o carro E daí eu já vou começar a quebrar essa guia E aí o entulho que sair daqui eu não vou jogar fora Eu vou colocar ele atrás aqui do 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 Baldrame Porque já vai ajudar a levantar o nível E aqui é um local que vai ser só única Estritamente passagem de Veículos Se acomodar bem esse entulho aqui na parte de baixo Nunca vai ter problema, beleza? Então eu vou começar Pessoal, então eu estiquei duas linhas Para eu ver aonde que ia dar a minha guia rebaixada, tá? Elas estão no esquadro Com relação ao baldrame do muro da frente Então agora eu tenho essa base aqui para quebrar a guia Algumas recomendações de fabricante aí que utiliza Que fabricam, né? Que comercializa esses marteletes É utilizar a extensão De cabo PP E Devidamente dimensionada aí para No caso aqui, o cabo 2,5 Devidamente dimensionada para a corrente do equipamento E Dica de segurança Além de Tomar cuidado no manuseio É o protetor auricular E o óculos Que é tão barato E economiza Economiza, né? E evita Tantos acidentes Esse aqui é o protetor interno E o óculos Qualquer óculos de proteção aí já Já atende Então eu vou começar a utilizar o equipamento É Quando a gente pega ele A gente tem que utilizar com as duas mãos É claro E aí assim que a gente posiciona ele A gente aperta o botão aqui Eu só não vou ligar agora Porque pode ser que eu derrube aqui Que está Sem jeito aqui Que eu estou gravando Mas eu vou posicionar a câmera aqui Para a gente ver o começo do serviço aí Que eu estou gravando Abertura 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 Pessoal, então é isso aí Acabei de limpar aqui o entulho Como eu disse, ele vai ser usado aqui para aterrar, subir o nível Da parte de trás aqui do pau-drama do muro Essa linha aqui Eu consigo ter uma base Da altura do concreto que eu vou fazer Então pessoal Então se eu sair aqui Dessa altura De uns 5 centímetros A minha calçada ainda está por baixo ali Por isso que eu quebrei Até esse ponto aí Esse 1 terço aí, mais ou menos da calçada Para o concreto Vim por cima dela Nesse ponto aqui Com uma altura de 10 centímetros Aqui pessoal, eu vou fazer as duas muretas de concreto E vou jogar terra E aí por último Depois que finalizar Que não entrar mais máquina aí dentro Aí eu faço O acabamento com o concreto Mas por um bom tempo Vai ter só as duas muretas Uma de cada lado E terra Daqui né Até a altura Do pau-drama Para poder entrar isso aí Veículos E vai ter que ser bem reforçada Essa mureta Essa aqui vai ser na reta Do pau-drama Da divisa para dentro E vai ter que ser um pouco Um pouco não Vai ter que ser reforçada Eu vou ter que fazer Que nem uma broquinha No começo delas E Provavelmente Eu vou fazer Vou fixar uns ferrinhos aqui No concreto dela Aqui do chão Da calçada Para poder escurar Essa Essa mureta aí Ou também Posso cortar A calçada E embutir Ela Nessa calçada Pronta aí Ainda estou estudando Como que vai ser feito isso Mas Por enquanto é isso aí Eu peço por favor Para quem não é inscrito Se inscrever Isso ajuda muito E é de graça aí Para vocês Mas para mim Faz toda a diferença aí O número de inscritos Beleza pessoal Valeu então Até a próxima Tchau